Eu quero religiosidade, eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que resolveu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz no fim do outono, a força quando a sua acabar E se precisar é só chamar E não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Está comigo a cada dia Na angústia ou na alegria E na dificuldade E na felicidade Não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Na intimidade Só vocês, vai E se precisar Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero Levante a mão pro céu assim Levante a mão pro céu Se aqui tem adorador Tem adorador aqui nesse lugar? Não é sobre religiosidade 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 Obrigado.